Todo mundo sabe que os memes são as melhores coisas das redes sociais. Porém, você já parou para pensar o que aconteceu com essas pessoas que ficaram famosas do dia para a noite? Algumas não gostaram do sucesso, outras se aproveitaram do minuto de fama para ganhar muita grana. Veja hoje por onde andam os maiores memes da internet. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixa o seu like. Assim o YouTube divulga esse conteúdo para a galera toda. Fechado? Demorou, é nóis. Então é isso. Bora para o vídeo. Há 10 anos atrás, em 2013, um vídeo começou a viralizar nas redes sociais. E todo mundo, todo mundo mesmo, falava a frase. Eita, Giovana! E depois... O forninho caiu. Empina e rebalhe toda a delícia toda gostosa. Eita, Giovana! Mãe, o forninho caiu! O meme ficou o Anos vivo na internet. Nele, vemos a Giovana, que tinha 5 anos, fazendo uma performance e derrubando o guiacho do forno elétrico que estava ali no local. Quem cantou a música e proferiu as famosas frases foi sua prima Vanessa, que na época tinha apenas 7 anos. Depois do episódio, as crianças deram uma sumida, mas em 2020 elas ressurgiram no programa Encontro, bem mais velhas, contando um pouco de como foi a repercussão na época. Bom dia, meu nome é Giovana. Bom dia, meu nome é Vanessa. E nós somos o vídeo do forninho. Mas 3 anos se passaram, e não é que a Vanessa, agora com 18 anos, conseguiu viralizar novamente? Só que dessa vez foi no TikTok, onde postou um meme dizendo que ela era responsável pelas falas que praticamente marcaram uma geração. Viviane, desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico, eu gosto disso, Estevam Ferreira. Já a protagonista da cena, hoje tem 15 anos, e sua última postagem na plataforma de vídeos rápidos foi de algumas fotos de como está hoje em dia. É impressionante. Um dos memes mais antigos da internet BR foi o Sanduíche Ishi. Você lembra dele? Elas precisam saber, eu saber, que até um sanduíche pode ter um valor adequado. O fato aconteceu em 2005. O YouTube nem tinha sido comprado pelo Google ainda. A nutricionista Ruth Lemos foi dar uma entrevista para o Bom Dia Pernambuco, e acabou sofrendo na hora de falar por conta do retorno, né? Era o cara que estava falando ali na orelha dela, e ela se embananou toda. Lógico, você pode diminuir com a quantidade de gordura. Esse clássico repercutiu no Brasil e em vários outros países, em uma época que a internet ainda estava engatinhando por aqui. Depois que ficou conhecida, Ruth chegou a ser convidada para bater um papo com o Jô Soares, mano. E depois tentou a vida política se candidatando a deputada federal, mas não conseguiu vencer. Para o estadual, vote Ruth Lemos 23-013. Segundo a própria, apesar de ter ficado famosa, o vídeo engraçado acabou sendo negativo por tirar sua credibilidade. Mas pelo menos ela conseguiu fazer uma publi para uma empresa em 2012, e assim descolar uma graninha. Hoje a musa do Sanduíche Ishi está com 68 anos. Já foi presidente da Associação Pernambucana de Nutrição e membro do Conselho Federal de Nutricionistas. Não é pouca coisa não, viu? Na sua última entrevista, ela disse ser professora e que está trabalhando em um hospital pela parte da noite. O meme passa, mas a vida continua, né? É, realmente. Lá em 2007, na Espanha, o vídeo desse senhor cascando o bico explodiu no país. E esse sucesso respingou até aqui no Brasil, onde ele ficou conhecido como Risadinha. No Brasil, a gente só conhece ele por isso mesmo, né? Mas no seu país natal, Juan Joia Borra foi um comediante famoso na TV, mano. Ele começou a carreira de artista em 2000 e fazia graça sobre os vários trabalhos que teve antes de ficar famoso. O meme em questão ocorreu em uma entrevista, onde ele contava uma dessas suas histórias mirabolantes. Depois disso, Borra continuou trabalhando no ramo da comédia e sua risada sempre foi o seu maior triunfo. Mesmo com o sucesso, o Risadinha nunca enriqueceu e começou a sofrer com alguns problemas de saúde, o que fez com que ele fosse viver em uma casa de caridades. Infelizmente, no mesmo ano, Juan Borra faleceu aos 65 anos e a causa não foi divulgada. Vá em paz, Bravo Guerreiro! Em 2014, um vídeo começou a circular no Facebook, que era a principal rede social da época. Nele, uma menina olhava para a câmera e soltava a frase, que é meme até hoje. Aham, sei! Aham, sei! Aham, sei! A partir daí, vários canais passaram a usar o trecho em seus vídeos, inclusive eu, né? Porém, ninguém nunca soube quem era a autora dele, que simplesmente desapareceu. Depois de cavucar um pouco na internet, finalmente encontrei o canal atual dessa garota. Seu nome é Miriam, e em 2020, ela mesmo explicou que soltou a frase na época da escola. O pessoal começou a repetir e foi daí que veio a ideia de gravar o vídeo. Sobre seu desaparecimento da internet, foi por conta de um namorado. O cabra encontrou o meme por acaso. Com vergonha, ela correu e apagou o vídeo original do YouTube e nunca mais postou nada. Em 2019, a jovem retomou com o canal e começou a postar com maior frequência, mas já não produz conteúdo desde 2022. No Instagram, ela é mais ativa, já se casou e é assim que está hoje em dia. 5 atalhos do Instagram que vão facilitar a sua vida e que você precisa conhecer. Vem comigo! Uma entrevista despretensiosa, feita em 2011, perguntava sobre a alimentação dos estudantes de uma universidade. Foi aí que o Pedrão ganhou fama nacional ao falar do pão de batata. Depois desse vídeo, ninguém mais conseguiu falar pão de batata da mesma maneira. Esse momento entrou em várias listas dos melhores memes do Brasil, mas o Pedrão sumiu, mano. Aparecendo de vez em quando, quando alguém o encontrava na rua e gravava e postava na internet. Agora sou eu, Pedrão por de batata. Em 2016, o Cabra ressurgiu como candidato a vereador de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Porém, recebeu apenas 0,06% dos votos. Peço o seu voto, o seu apoio, o Pedrão por de batata. 15, 3, 3, 3, 3. Bom, se fosse aqui na minha cidade, com certeza eu votaria nele. Hoje, o homem está com 35 anos e se tornou entregador do iFood. E na sua última aparição na internet, ele estava comendo, adivinha o que? Pão de batata. Um vídeo que viralizou nos últimos anos foi essa entrevista com a Lara, que contou como reagiam a um pedido de beijo durante um acampamento da sua igreja. Ele começou a fazer assim, eu para mim, será que eu tenho alguma coisa na boca? Pensei, não comecei assim, não. Ele começou assim de novo e eu, e daí ele falou assim, me dá um beijo. E no final, como sentou a mão na orelha do garoto. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael, e ele tinha falado que a gente não pode estar namorando e se pegando, só namorando mesmo, se pegando ou não. O jeito que ela conta e o sotaque gaúcho fizeram com que sua história corresse pelo Brasil todo e ela ficasse conhecida como desbravadora do Pia. Por conta do meme, a jovem foi chamada para dar algumas entrevistas e até chegou a participar do programa da Eliana no ano de 2020. Só que eu não sou solteira, tá? Eu estou brilhando. E daí? A moça aproveitou o hype e investiu na carreira de blogueira. Hoje ela tem 16 anos e ainda está terminando o ensino médio, mas mantém sua página do Instagram com mais de 100 mil seguidores e um canal no YouTube mostrando toda a sua rotina. Olha que bacana! Um dos rostos mais conhecidos das figurinhas de WhatsApp é do Gran M, esse garotinho que ganhou o mundo com seus vídeos carismáticos e sua risada divertida. Seu nome real é Mohamed Nantoumê e apesar da aparência infantil, não se engane, tá? Atualmente ele tem 23 anos. O meme ambulante nasceu em Mali, um país da África. Ele sofre da condição de nanismo, mas o que poderia ser um problema acabou sendo a sua salvação, pois dessa forma ele se diferenciou dos outros e acabou ficando rico. Ele começou a postar vídeos feitos ali mesmo na sua comunidade por volta de 2019 e o sucesso foi instantâneo tanto lá quanto cá. As expressões e as dancinhas inconfundíveis fizeram com que Gran M ganhasse muitos seguidores, como em sua página no Insta, que já acumula mais de 5 milhões de fãs. Hoje em dia Mohamed continua vivendo do seu meme e produzindo conteúdos novos quase que diariamente. Ele também se lançou como rapper. Se tornou o garoto propaganda de uma marca famosa de Mali, fora um canal no YouTube com mais de 360 mil seguidores. Esse sim soube se aproveitar da fama para ganhar dinheiro. Um mestre do capitalismo. Em 2010, a pequena Isabela ficou famosa no país inteiro quando seu pai a gravou, exigindo que ele não fechasse a porta. Esse vídeo acabou se tornando um dos maiores virais daquele ano. Na época, muita gente a reconhecia na rua e pedia para tirar foto, mas isso passou depois que ela cresceu e ficou muito diferente de quando tinha apenas 2 anos de idade, como contou em um programa da Rede Globo. Eu estava brincando lá nos fundos e estava ficando de noite que eu fui buscar mais brinquedo e meu pai foi lá fechar a porta. Só que quando eu voltei a porta estava fechada e eu não conseguia abrir a porta ainda. Daí eu fui lá tirar a satisfação com ele. Hoje, com 15 anos, Isabela está estudando e os mais de 18 milhões de acessos que seu vídeo recebeu fez com que seus pais conseguissem grana suficiente para tratar um problema que a menina tinha no braço. E atualmente, ela segue a vida perfeitamente saudável. Lembra daquele vídeo clássico em que a filha comeu o batom da mãe? Vai, eu quero saber o que você fez. Porque eu comeu seu batom. Você comeu meu batom. Muita baguncinha e muita diversão. Ele viralizou por volta de 2015, quando a Mariana, de apenas dois aninhos, foi flagrada por sua mãe com um rosto cheio de batom vermelho. Eu não acredito que você comeu meu batom. Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Eu passei muito. Essa gravação despretenciosa conta com mais de 31 milhões de views no canal da própria garota, administrado pela sua mãe. Já faz dois anos que a criança não posta nenhum vídeo por lá, viu? Porém, no último de 2021, ela estava desse jeito. E coelho? Não era coelho? Pelo visto, a sua mãe continuou incentivando a pequena que gosta de fazer vídeos para a internet. Quem sabe, daqui uns anos, ela não se torne uma grande influencer. No Instagram da sua mãe, a última foto de Mariana é de 2023. E é assim que ela está com 11 anos de idade. E mano, qual desses memes ficaram mais diferentes? Deixa aí nos comentários. E já aproveite para se inscrever no canal, né? E assim dá aquela força marota. Belezinha? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela MonarkX que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força também, belezinha? Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho